Marromomor 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 Você é linda demais Marromomor Seu beijo forte deixa a marca de batom Marromomor Traz a bebida que o DJ aumenta o sol Marromomor Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te alchando e goçando em você Marromomor 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 Você ainda é demais Seu beijo forte deixa a marca de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o sol Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e goçando assim Seu beijo forte deixa a marca de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o sol Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e goçando Eu vou ensinar como é que faz Domborosa top, ela é capa de revista Que por onde passa não há homem que resista Cabelo preto, coisa linda de se ver Tem um sonho do marcante que provoca e me dá prazer dançando Vai mexendo e trazendo sedução Vai subindo a venda linda, pente, ponte, coração Eu vou falando no seu ouvidinho Prazer, eu sou o Israel, rapaz Você é linda demais Seu beijo forte deixa a marca de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o sol Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e goçando assim Seu beijo forte deixa a marca de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o sol Eu vou fazer do jeito que não vai esquecer Eu vou te arrochando e goçando assim Seu beijo forte deixa a marca de batom Traz a bebida que o DJ aumenta o sol Marrom bombom, eu vou fazer do jeito que não vai ser ser Eu vou te achando e gostando assim Marrom bombom, meu beijo forte deixa magadinho pra dor Marrom bombom, traz a bebida que o dinheiro aumenta o som Marrom bombom, eu vou fazer do jeito que não vai ser ser Eu vou te achando e gostando, eu vou ensinar como é que faz Marrom bombom